Falou pessoal, vamos dar continuidade à configuração do WhatsApp GB. Hoje vamos baixar temas através do Google, especialmente para Android 9. Vamos começar. No navegador você vai pesquisar baixar tema, WhatsApp GB ou apenas baixar tema. Em qualquer uma dessas opções, ele vai dar a opção de baixar temas no site. Então você escolhe o primeiro site que aparecer, procura o que te agradou, o tema que te agradou e seleciona. Após selecionar o tema que te agradou, você vai rolar até a opção download do tema. Faço o download do tema. Pronto, após fazer o download, você vai retornar ao WhatsApp, clicar nos três pontinhos, configuração GB. Após configuração GB, você deve clicar no mais. Depois a opção carregar. Pronto, deixa nessa página. Agora, procure arquivos. Em arquivos, você deve procurar download. Em download, você clica no tema que você baixou. Nas duas pastas, você vai clicar em extrair, que é nos três pontinhos, extrair para extrair novamente. Fará o mesmo com a outra. Feito isso, retorne ao WhatsApp. No WhatsApp, você vai voltar e vai procurar a pasta download. Procure o tema que você baixou. Clique nele. Dê OK para reiniciar. Agora, retorne para verificar se o tema foi instalado. Quem gostou, dá um like e se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.